Atenção, tripulação A turbulência começou Vai a aeromoça tremendo E aí competíveis, lança a brava 1, 2, 3 Atenção, tripulação A turbulência começou Vai a aeromoça tremendo Vai a aeromoça tremendo Bora de melodia Pra ela aquecer, o avião vai subir O bumbum dela vai descer Descer, descer, descer O avião vai subir O bumbum dela vai descer E aí competíveis, lança a brava E aí competíveis, lança a brava Pô, 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 p Pra ela aquecer, o avião vai subir e o bumbum dela vai descer Comandante MC, ela começa a estar pra você